Canal Dublo Imitando apresenta! Tem alguém pra salvar o Vasco aí? Este vídeo é patrocinado por Investidores da Borra Quer ter uma renda extra fazendo o que mais ama? Vendo e acompanhando os jogos de futebol? Aprenda todas as técnicas do zero com mais de 50% de desconto Não perca tempo! Link na descrição! Outro time que eu não aguento mais ver jogando é o Vasco Esse não tem mais nem garagem pra colocar os gols que ganha E o furacão já começou em cima Botando o Vasquinho na parede E alguém achou que ia ser diferente? É, e se o anão da colina não se ligar vai ficar mais um ano fora do Cartola Mas o que a Zaga Mãe faz? Entrega o ouro Nicão Potente como o furacão metendo um a zero no anão O início da chibatada O Vasco até tentou um ataquezinho E conseguiu marcar E sabe quem foi? Cano Só tem ele nesse time sofrido Mas como a alegria de pobre dura pouco Tava impedido E tava mesmo No momento que a bola bateu na muleira do jogador do Vasco Cano tava na frente E como diz o velho deitado Quem só faz gol anulado Leva Furacão dois a zero E lá já E esse menino do Vasco que queria fazer o gol Puskas? Tá mais pra gol o Iscas Ó esse lance, Chico A bola só procura ele Cano de novo E impedido de novo O Vá não contou conversa e anulou o gol Quando a gente pensa que o Vasquinho vai fazer uma graça Ficam só na vontade de novo Aí o furacão voltou a pressionar Até que aumentaram a peia E a vergonha vascaína 3 a 0 Assim fica difícil a situação E mesmo com 3 a 0 O furacão ainda foi pra cima E se não fosse o mão de alface do Vasco Ainda ia levar mais Agora o lance mais curioso do jogo foi esse, Chico A bola procura ele de todo jeito Até na hora errada Eu acho que ele procura nos classificados Todo dia um garçom pra servir ele, Chico Porque o negócio tá mais difícil Que varrer a escada de baixo pra cima É, o Vasquinho vai dormir na cama da zona de novo Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com a galera